Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e bora aos vencedores da nossa última rifa aí, a nossa segunda rifa que foi um Switch OLED completaço ou 3 mil piques e teve prêmio do segundo ao quinto lugar e pra quem mais comprou o número. Lembrando que tá rolando a rifa do PS5 agora, então se você quiser participar da rifa o link vai estar no comentário fixado. Então vamos lá, vou mostrar o videozinho aí de alguns vencedores, só um infelizmente não mandou o vídeo pra gente, mas vamos lá deixar aqui o vídeo rolando pra vocês verem os ganhadores aí. Então bora lá! Fala galera, beleza? Meu nome é Rangel Suzena, participei aí do último sorteio da rifa do Switch OLED ou 3 mil no piques. Infelizmente não consegui ganhar aí o prêmio, gostaria muito, mas consegui ganhar o prêmio de mais números comprados, que foi 500 reais no piques. Só pra passar aí pra vocês, o piques caiu em menos de 10 minutos ali galera, super rápido e transparente, então pra quem tem dúvidas aí pode confiar. Valeu galera, abraço! Bom dia galera, beleza? Aí eu tô vindo aí agradecer aí o canal Eu Sou Depois e a lojinha do meu amigo Peludinho aí, pelo sorteio que a gente fez aí. E eu fui um dos ganhadores, bem bacana. Piques já tá na conta. E tô esperando aí o próximo, hein, que vem o Play 5, hein? Valeu Peludinho! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Davidson, sou aqui do estado do Paraná, cidade de Curitiba. E eu participei da rifa do Nintendo Switch e OLED, da parceria entre o canal Eu Sou Depois e o Peludinho Games. Entrei de forma despretensiosa na rifa, entrei mais pra título de colaboração realmente com o canal e pelos ensinamentos do Daniel. E tive a grata satisfação de ter sido contemplado com o terceiro prêmio, recebi 250 reais em piques. Ontem mesmo, eu confesso que eu não assisti o sorteio ao vivo, tinha até esquecido, na verdade. Mas de forma transparente, de forma séria, honesta, o Peludinho já entrou em contato comigo ontem mesmo, né? Um pouco tempo depois do sorteio. E já fez a transferência. Então, tô aqui só pra realmente agradecer tanto ao Daniel do canal Eu Sou Depois, quanto ao Peludinho aí, o Renato aí do Peludinho Games. Beleza, moçada? Pode acreditar que realmente o sorteio dos rapazes aí é sério. Beleza? Valeu, moçada. Tudo de bom. Fala, galera. Tô muito feliz de ganhar a rifa do canal Eu Sou Depois, a parceria com a loja do Peludinho, do Nintendo Switch. Meu Pix já tá na conta. Tô muito feliz. Tava desacreditado, mas pela primeira vez ganhei alguma coisa. Acreditem, qualquer um pode ganhar. Mesmo que você nunca tenha ganhado nada como eu. Agradeço muito a galera aí. Forte abraço pra todo mundo. Fala, galera. Eu sou o Flávio, ganhador aí da rifa do Nintendo Switch OLED. Gostaria muito de agradecer aí o pessoal do canal Eu Sou Depois e também o Renato da loja Peludinho Games, por todo o suporte. Tava assistindo aí o sorteio online. Aí o Renato já entrou em contato comigo imediatamente pra parabenizar e perguntar se eu queria o Nintendo Switch ou Pix. Na hora eu escolhi o Nintendo Switch e depois mudei pro Pix. E na hora os caras fizeram o Pix aí pra minha conta. Fiquei surpreso aí com a agilidade, com a honestidade dos caras, né? E com a minha sorte também, porque a primeira vez que eu jogo em rifa assim online, jamais imaginei que ia ter essa sorte. De ganhar de primeira. E ganhei. Então pode jogar que é verdade. Inclusive tá rolando rifa nova aí do PS5. Já joguei, mas vou jogar mais. Pode jogar que é verdade esse bilhete. Valeu. Tamo junto. Abraço. Fui. Tá aí. Esse daí foi o primeiro lugar. O Flávio aí rolou aí do quinto ao segundo lugar. Só faltou um, na verdade, né? Rolou também do que mais comprou números aí, que levou quem então pra casa. E faltou o Daniel, que levou o prêmio, mas infelizmente não mandou o vídeo pra gente, né? Não mandou, infelizmente a gente tinha que fazer esse vídeo. Então não coloquei ele. Certo? Então o Flávio aí decidiu levar o Pix no final das contas. Escolheu pelo videogame na live lá, mas me deu de ideia. Levou o Pix pra casa aí. E vocês viram aí o que ele falou. Então é isso. Lembrando mais uma vez que tá rolando a rifa do PS5. Vai lá, garante seu numerozinho da sorte lá. Quem sabe dessa vez não é você que vai aparecer no próximo vídeo aqui como ganhador da rifa. Certo? Lembrando que o sorteio da rifa do PS5 vai rolar dia 13 de maio em live aqui no canal, com base no sorteio da Loteria Federal ao vivo também. A gente vai seguir ao vivo o sorteio ali. E a gente vai sotear os quatro últimos números dali da sequência da Federal. Beleza? Então boa sorte a todos aí. E a gente se vê nas próximas infas. Valeu, falou e até mais. Fui!